Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócolis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 12.305 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 4 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 4 partes iguais. Antes de começar, é bom que a gente conheça muito bem a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 4. Vamos recordar juntos. 0 vezes 4 é 0 porque é nenhuma vez 4. 1 vezes 4 é igual a 4, 2 vezes 4 é igual a 8, 3 vezes 4 é igual a 12, 4 vezes 4 é igual a 16, 5 vezes 4 é igual a 26, 6 vezes 4 é igual a 24, 7 vezes 4 é igual a 28, 8 vezes 4 é igual a 32 e 9 vezes 4 é igual a 36. Agora que nós já recordamos a tabuada de multiplicar do divisor, que é o 4, fica muito fácil realizar a divisão. Acompanhe! A gente começa olhando para este primeiro algarismo, o 1. Como o 1 é menor do que 4, ainda não começamos. Pegamos mais um algarismo, veja que forma-se então o 12. Como 12 é maior do que 4, já dá para começar. E a gente começa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 12 sem passar? Professor, pode dar igual a 12? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado, professor, é o 3. Muito bem. 3 é o primeiro algarismo do consciente. 3 vezes 4 é igual a 12. Eu escrevo 12 bem aqui, aí eu realizo uma subtração. Essa é fácil, professor. 12 menos 12 é igual a 0. Muito bem. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, este 3 aqui. Ficamos com 0,3, mas o 0 à esquerda pode ser ignorado. Como a gente baixou um algarismo, a gente tem que fazer a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 3 sem passar? Veja que uma vez 4 dá 4 que já passa de 3. Então, neste caso, o número procurado é o 0. Então, 0 é o próximo algarismo do consciente. 0 vezes 4 é igual a 0. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Você vai dizer que 3 menos 0 ainda é igual a 3. Após uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, este 0 aí. Forma-se, então, o número 30. Aí, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 30 sem passar? Veja que 8 vezes 4 dá 32 que passa. 7 vezes 4 é apenas 28. Então, o número procurado neste caso é o 7. Eu escrevo 7 no quociente. Como 7 vezes 4 é igual a 28, eu escrevo 28 bem aqui. Aí, eu realizo uma subtração. Você vai dizer que é fácil, porque 30 menos 28 é igual a 2. É verdade. Até porque 28 mais 2 é igual a 30. Após uma subtração, você baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, é este 5 aqui. Forma-se, então, o número 25. Aí, a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 25 sem passar? Veja que 6 vezes 4 é igual a 24. 7 vezes 4 é igual a 28 que passa. Então, o número procurado neste caso é o 6. 6 é o próximo algarismo do quociente. Eu escrevo 6 bem aqui. 6 vezes 4 é igual a 24. Eu escrevo 24 abaixo do 25. Aí, eu realizo uma subtração. 25 menos 24 é igual a 1. Até porque 24 mais 1 é igual a 25. Professor, você disse que após uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Mas não temos algarismos visíveis para baixar. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 12.305 por 4, o quociente inteiro é 3.076 e o resto é 1. Por exemplo, se você quiser dividir 12.305 lápis igualmente entre 4 escolas, cada escola recebe 3.076 lápis e há uma sobra de 1 lápis, pois 1 lápis não pode ser dividido igualmente entre 4 escolas. A gente pode até escrever o seguinte. 12.305 é igual a 4 vezes 3.075 mais 1. Exatamente. Em uma divisão com o quociente inteiro e resto, você multiplicando o divisor e o quociente, pegando o resultado e adicionando a ele o valor do resto, você encontra o dividendo. Isso é claro se a divisão tiver sido feita corretamente. Repetindo. O dividendo deve ser igual ao divisor multiplicado pelo quociente. Você pega esse produto e adiciona a ele o valor do resto. Essa é uma relação muito importante. O dividendo deve ser igual ao produto do divisor e do quociente adicionado do valor do resto. Professor, mas se eu estiver resolvendo outro tipo de divisão e quiser continuar com o processo, o que eu faço? Aí você coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, você baixa o zero. Veja que formou-se aqui o número 10. Aí você faz a perguntinha. Qual o número de zero a 9 que vezes 4 dá pertinho de 10 sem passar? Veja que 3 vezes 4 é 12 que passa. Então, a gente fica com o 2. Eu escrevo 2 no quociente. 2 vezes 4 é igual a 8. Aqui está. Aí eu realizo uma subtração. 10 menos 8 é igual a 2. Até porque 8 mais 2 é igual a 10. Após uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não temos algarismos visíveis para baixar. A gente já colocou a vírgula. A gente baixa o zero. Baixando o zero, forma-se 20. Qual é o número de zero a 9 que vezes 4 dá pertinho de 20 sem passar? Veja que 5 vezes 4 é igual a 20. Beleza! Pode dar igual. Só não pode passar. Então, o algarismo procurado neste caso é o 5. Eu vou escrever o 5 bem aqui. 5 vezes 4 é igual a 20. Aqui está. Aí eu realizo uma subtração. Essa é fácil. 20 menos 20 é igual a zero. E acabou. Pois não sobrou mais nada. A gente pode até dizer que o quociente exato da divisão de 12.305 por 4 é 3.076,25. Esse é o quociente que você vai encontrar se você for dividir 12.305 por 4 na calculadora. A calculadora sempre tenta te dar o quociente exato ou um valor aproximado para ele. A gente pode até escrever que 12.305 dividido por 4 é exatamente igual a 3.076,25. Quanto é 12.305 dividido por 4? A resposta é 3.076,25. Beleza! Mais uma divisão realizada com sucesso. Se você quiser continuar praticando, que tal dividir 4.215 por 6? Qual que é o quociente inteiro e o resto nessa divisão? Qual é o valor do quociente exato nessa divisão? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. Se esse vídeo aqui te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho